o trabalho de chegar a reposição das nossas polas no piquê duplo os tamanhos mg e gg essa marquinha aqui isso aqui é um emborrachado com essas variações de cores disponível aqui na loja física para envios a maioria dos emborrachado aqui é tudo em tom sobre tom tamanhos mg e gg e mais a reposição do modelinho da ralph polo no piquê duplo todas elas tem um corte longo embaixo e o da ralph tem cavalo colorido escolhido aqui para envio e na loja física todos padrãozinho viu então tem personalizado pega e lacra polo no piquê duplo nos tamanhos mg e gg escolhido para envio na loja física